E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra fazer mais uma narração retrô. A narração de hoje é contra o Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2010. Aquele campeonato que foi tirado de nós. Antes disso, deixa uma curtida, comenta e compartilha o vídeo. Bola em jogo, e depois de muitas oportunidades perdidas, conseguimos abrir o placar com Kleber. Tiago Ribeiro levantou a bola pro Gladiador, que estourou a rede. 1 a 0. O segundo gol foi logo na sequência. Ramírez lançou o Atchison, que entregou o passe pro Kleber novamente fazer o gol do Cruzeiro. Chute rasteiro, sem dar chances pro goleiro. 2 a 0. Depois disso tivemos chances de ambos os lados. Porém o resultado terminou no 2 a 0 mesmo. É incoerente dizer isso. Mas o Vitória acabou sendo derrotado. KKK, deixa uma curtida no vídeo, comenta e compartilhe o vídeo. Valeu, falou.